Olá galera, tudo bem? Oi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem atualizados com as notícias do Vitória que vem acontecendo atualmente. Eu peço encarecidamente a vocês que deixem o like e se inscrevam, eu vou agradecer bastante. Vocês se lembram de Ramon Menezes? Ramon Menezes falou assim, eu não fui bem no Vitória, mas fico feliz de eles terem conquistado esse grande título. Então Ramon Menezes não conseguiu dar esse título ao Vitória, mas ele fica feliz em ter conquistado esse título. O time do Vitória. Então Ramon Menezes para mim com Max Biancucci, Max Biancucci não, com Petkovic foi um dos maiores jogadores do Vitória. Para mim, os maiores jogadores Petkovic, Bebeto e Ramon Menezes. Teve Viafra, outros jogadores também, mas para mim esses foram mais especiais. E para vocês, qual foi os jogadores mais importantes? Deixe aí nos comentários. Tamo junto, fui!